Meu nome é Martin Bolto, sou descendente de Pomerano, trouxe a cultura Pomerana para cá, ou seja, a dança que os antigos trouxeram da Alemanha, melhor dizendo da Pomerano, que ficava na Alemanha, e são danças que tem mais de 150 anos de existência. Bem, os Pomeranos quando chegaram aqui, eles se esconderam no meio de perseguição, então eles cuidaram dessa cultura entre si, mesmo com tanta dificuldade, de tantos problemas, dores e mortes, eles preservaram a cultura de pai para o filho, e desde 1972 tomei a frente como professor de dança, para que as culturas não fossem esquecidas como quaisquer outras culturas. Nós temos em 19 municípios, o mais forte seria Santa Maria de Itibá, temos Laranjo da Terra, temos Vila Pavão, temos Pancas, temos Vila Valéria e outros. Eu diria que os velhos sempre falavam que, mesmo com tantas tragédias que aconteciam nas famílias, chamaram de irmãos alegres, a alegria que eles tinham de sobreviver em uma situação tão complicada, que em meio à mata não sabiam o que comer, não sabiam o que era remédio, o que era veneno, ninguém cuidava deles, o próprio governo na época ignorou eles, por não ser católicas, viveram bons 60 anos, mata Deus e eles. É uma história viva, as pessoas que hoje não estão aqui, contaram essa realidade para a gente, para não deixar esquecer e nunca deixar isso abandonado, pois foi uma vida deles que em prol da nossa cultura. As comunidades da época, eles viviam a cultura todos os finais de semana, mesmo com tanta dificuldade. Depois de 1972, algumas pessoas, mais ou menos 5, 6 pessoas que tomaram a frente para que ela não fosse esquecida. Obrigada. Obrigada. Obrigada.